Olá pessoal, Gilberto Sampaio, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos começar nosso webinário sobre planejamento financeiro, como conquistar mais tempo, segurança e dinheiro com planejamento financeiro, tá bom? Você vai entender aqui como é que funciona o planejamento financeiro, o que pode trazer benefícios para a sua vida, tá legal? Vambora! Pessoal, informação importante, tenha perto de você um caderno de anotações, algo que você possa anotar, tem muita coisa que eu falo na apresentação aqui que você não vai ter depois acesso, né? Então, dá uma riscadinha aí, conversa, dá uma anotada nas coisas. Desliga o celular, por favor, se for possível, tá bom? E chame sua esposa, seu esposo, alguém da sua família que quer participar desse webinário. Legal, tá bom? Vamos lá. Sete passos para você fazer um planejamento financeiro que realmente vai alavancar a sua vida financeira, tá bom? Esse é o objetivo do webinário, fazer com que você mude um pouco a sua cabeça em relação a finanças. Você vai entender um pouquinho aí pra frente. Vambora! Bom, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Gilberto Sampaio. Deixa eu tirar essa cara feia daí. Vou falar um pouco das minhas empresas, tá? Eu sou formado em gestão financeira. Sou empresário ainda, mas eu tive uma grande escola na minha vida, né? Que eu fui diretor financeiro de uma escola que foi fundada pela minha família durante 30 anos. Tive outras empresas como academia de itens, franquias de casa do pão de queijo. E hoje eu tô focado em planejamento financeiro aqui na minha empresa, tá bom? Eu sou planejador financeiro, já faz algum tempo. Tenho também algumas obras que eu fiz, como um livro que eu fiz em 93, 2003, aliás. Seja sua empresa. É um livro que virou depois um e-book. Tenho o livro Sete Passos para Mudar. Tenho um programa chamado Sua Financeira, Empresas. E tenho um que se chama Empresas. Tenho um outro programa chamado Dívidas Nunca Mais. E aí vai. Sou autor também de livros didáticos. Eu como economista, minha mãe como pedagoga, fizemos uns livros que a gente implantava na nossa escola. E a editora Ridel nos contratou que a gente faz livros didáticos para os alunos do Norte e Nordeste, de quinto ao nono ano, sobre educação financeira. Mas vamos para o que interessa, gente. Isso daqui, vou fazer uma minagem a um grande amigo meu, que é o Fabiano Calil. Aqui é o pessoal da Escola Clínica, onde a gente faz atendimentos financeiros e planejamentos financeiros. É um trabalho de voluntariado que a gente faz aqui, tá? E a Escola Clínica do Fabiano Calil, um grande mentor que eu tenho. Vamos embora. Gente, primeiro passo para a gente, o que você precisa fazer para ter um bom planejamento financeiro da sua vida, da sua família, enfim. Você precisa entender como é que funciona a sua árvore familiar e a linha do tempo. O que significa árvore familiar? O que entender a família, né? Porque entender como é que a sua esposa pensa, ou seu esposo pensa em relação ao dinheiro. Como é que foi a educação dele com os pais dele em relação ao dinheiro. Como é que os pais deles entendiam em relação ao dinheiro, né? Como é que a ligação, quando a gente fala em família aqui, a gente tá falando, ah, aqui é o pai, não é uma árvore genealógica, né? Aqui são as relações financeiras que essa família tem. Como é que uma família pensa financeiramente como a outra pensa financeiramente. E como é que pode impactar essa família toda financeira em relação aos meus benefícios financeiros pessoais, da minha família. E o que pode prejudicar também essas relações. É muito importante, esse é o pontapé inicial de um bom planejamento financeiro, tá? Aqui mais ou menos um exemplo que você pode botar na linha do tempo pra fazer um bom planejamento financeiro. Tá? Quando nascer um filho seu, quando que ele vai poder entrar recursos. Ou quando no seu, você pode fazer isso na sua linha financeira ou da sua própria família, tá? Como é que foi a sua linha de tempo relacionada com o dinheiro, como é que ela pode ser pro futuro. O que é bom você analisar nesse primeiro passo, né? Essas relações entre famílias, né? É a dinâmica que a sua família tem em relação ao dinheiro. Como é que ela pensa em relação ao dinheiro. Quais são os dependentes que tem na sua família financeira. Quem são os dependentes de você financeiramente na sua família. Você é uma pessoa que depende do seu pai financeiramente, depende da sua mãe financeiramente. O que que um tio seu, que é sócio de um pai seu, do seu pai aliás, pode influenciar na sua vida financeira. Como é que o regime dele, com a esposa dele, uma coisa mais longe. Se ele estiver em conflito ali, o que que pode influenciar na empresa do seu pai, o que pode influenciar em você. Então quando a gente fala em análise da família, a gente quer entender financeiramente como é que comporta essa família toda, num todo financeiramente. Como é que pensam, tá? Quais são os valores, as crenças dessa família relacionada ao dinheiro. Isso tem tudo a ver com o seu futuro financeiro. Você se enxergar, o seu papel dentro da sua família financeiramente. Quais são os dependentes, quem são, no geral, tem tudo a ver. É o primeiro pontapé que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer pra ter um bom planejamento financeiro dentro da sua casa. Legal? O segundo passo que você precisa fazer pra ter um bom planejamento financeiro, é ter o controle financeiro das suas finanças. É óbvio, né? Você precisa ter esse controle financeiro. Mas como é que você faz isso? Você tem um... Quais são os hábitos que você tem? Quais são os hábitos que você usa, que a sua família tem, relacionado às pequenas coisas? Como é que você anota essas despesas? Você faz um orçamento familiar? Qual é a sua capacidade de poupança? Qual é a capacidade de poupança da sua família? Qual é a sua capacidade de poupança? Qual o patrimônio esperado que você tem? Qual é o seu grau de endividamento? O que é grau de endividamento? Quanto você tá alavancado com certos empréstimos da sua família que você fez pra estudar, ou dentro do seu próprio negócio. Quanto isso compromete na sua renda. Então, saber isso, a gente fala que é fotografia financeira. Tá legal? Orçamento, eu acho que todo mundo sabe o que é. Eu vou até dar um ESC aqui na minha apresentação. Eu vou puxar pra vocês aqui uma planilha. Orçamentária. Isso aqui é uma planilha orçamentária, né? Que a gente tem. Muitas pessoas, isso é um primeiro passo, né? Que você tem que ter ali dentro daquilo que nós estávamos conversando no segundo item. Isso aqui, a planilha, tem pessoas que acham que isso é uma besteira, que não tem tempo de fazer isso. Gente, a planilha, você enxerga os seus hábitos passados, o seu hábito presente e seu hábito futuro. O resultado final de uma planilha é que você vai ter aqui, que eu ponho investimento A, mas você pode botar sonho A, sonho B, sonho C. É quanto você vai poder tirar pra certos sonhos serem realizados. São os potes, né? Olha, você tem dinheiro pra tal, pra viajar pra curto e médio e longo prazo. O dinheiro de curto prazo pode ser uma viagem com a sua família pra perto. Um sonho de médio prazo, uma viagem pra fora. Como é que você vai fazer e ir com que isso aconteça? Então, são certas coisas, certas ferramentas que você tem que ter no seu dia a dia. É onde você vai trabalhar ali no item 2, tá? No item 2 da nossa apresentação aqui. O grau de endividamento da família é muito importante também. Então, esse é o segundo passo que você tem que fazer num planejamento financeiro. Terceiro passo, você precisa identificar o seu, dessa família, seus sonhos, seus objetivos e necessidades. Tem pessoas que têm sonhos. Tem pessoas que não têm sonhos. Tem pessoas que são mais objetivas. São pessoas que você tem que identificar quem você é. Se você é uma pessoa mais objetiva, você é uma pessoa também... E necessidades. Não, eu necessito ter um carro. Eu necessito isso. Então, eu tenho que correr atrás dessa necessidade. O carro ali me traz renda. Então, é uma necessidade minha. Então, eu vou fazer um trabalho para ter essa necessidade, para que isso possa me gerar renda. Ou se não seja um objetivo mais prático. Eu quero, e que não seja um sonho. Eu quero comprar a minha casa. Tem gente que sonha com a casa. Então, pode ser sonho. Então, é bom você identificar os seus sonhos, seus objetivos, suas necessidades. Às vezes, uma coisa pode estar ligada à outra ou não. Vai depender muito do teu jeito e da sua maneira de ser. Bom? A outra coisa é a análise ética e de valores. Se certas coisas que você está fazendo, certas crenças... Se você tem crenças limitantes, né? Se você tem uma dificuldade de mudar seus atos. Gente, a gente só consegue algumas coisas na vida. Um pouco de sacrifício. Não tem jeito. A vida não é uma eterna... Tudo o que eu quero, eu consigo. Tudo o que eu quero, eu vou fazer. Eu vou me frustrar por causa disso. Não. Então, isso é um conflito que você tem que lidar com você mesmo. Então, é muito importante... Vou dar um ask aqui de novo na minha apresentação. Que você trabalhe os seus valores, tá? Isso aqui é uma tabelinha de valores, tá? Que você encontra aí também na internet. Eu posso mandar por PDF pra vocês. É um exercício pra você se reconhecer. Você pode fazer um exercício desses de valores com a sua esposa, tá? Com o seu esposo. Pra saber quem ele é, quem ele não é. E se certos objetivos que você tá correndo pra sua vida, que você tá querendo pra sua vida, isso tem a ver com o seu valor, tá? Então, a grande felicidade é quando você consegue atingir alguns objetivos da sua vida, alguns sonhos da sua vida, basear nos seus valores. Não basear no valor dos outros, tá? Então, se o seu valor é um cara que não era muito... É um cara que quer um carro mais tranquilo, mas que se a sociedade tá vendo que é um carro que não te traz tanto valor, o problema é deles. O importante é que você seja... Tente que seus valores, que seus bens, ou seus sonhos, suas necessidades, sejam relacionados dentro dos seus valores. É muito importante isso, tá? Outra coisa importante que você tem que trabalhar também, dentro desse item, são as crenças, né? Tem pessoas que têm dificuldade em ganhar dinheiro, que foi criado dentro de famílias, que dinheiro era coisa suja, né? Que dinheiro... Aquelas frases, né? Dinheiro não cresce em árvore, um bom emprego é o único caminho pra ajudar a sua finança. São certas crenças que a gente fala, que são as crenças limitantes, né? Que as pessoas têm que analisar se essas crenças atrapalham a vida dela, o crescimento financeiro dela, tá? Então, eu posso também deixar com vocês, que vou mandar pra vocês por e-mail, como trabalhar essas crenças dentro de vocês. Como você tem que se transformar pra estar aberto pra financiamento e ter prosperidade. Tá? Então, isso aqui são crenças limitantes, que às vezes você escutou, de criança, ou de pais, ou de amigos, que ficou dentro da sua cabeça, que tá te engessando, né? É nobre ser pobre, olha isso aqui, riqueza corrompe. São pessoas que são assuntos que têm dentro de família, tá? Eu vou te dar um exemplo de crenças que não são disfuncionais, que não são limitantes, né? Pessoas que pensam de maneira diferente, tá? Tá aqui. Dinheiro fornece oportunidade de crescimento. Ou no setor de riqueza e pessoas ricas. Pessoas ricas são generosas. Pessoas ricas desfrutam da vida. Então, mudar a sua cabeça, o seu mindset do que são crenças limitantes para as crenças que não são limitantes, é muito importante no crescimento seu, tá? Isso aqui é uma sessão de hábitos que eu faço com meus clientes, que eu acho que você pode fazer, você tem que fazer, que também faz parte ali do nosso teu planejamento financeiro, é você descobrir os seus hábitos, né? O quanto você gasta, ou deixa de gastar, e por que você está gastando tanto, né? O que você poderia mudar nos seus hábitos para sobrar um pouquinho mais de dinheiro, né? Para ter um pouquinho mais de capacidade de... Eu falo de ter capacidade de poupar, né? É uma capacidade de poupança. Então, às vezes, a gente tem que mudar alguns hábitos, algumas crenças dentro da nossa cabeça para a gente mudar a nossa capacidade de poupança sem que isso atrapalhe muito a nossa vida, tá bom? Então, isso aí faz parte ali, faz parte aqui que eu falo, que é muito importante a gente discutir os nossos valores, as nossas crenças, nossos hábitos, para uma mudança nesse quarto item. Tá legal? O quinto item, o quinto passo, tá? A análise da situação patrimonial. É muito importante que você analise a sua situação patrimonial. Aquilo que possa estar... Os seus investimentos, os seus riscos, né? Quando a gente fala de risco, a grande maioria das pessoas, que eu vejo aqui pelos meus atendimentos, as pessoas não conseguem enxergar o quanto de risco que elas correm de deixar as coisas para depois. Ou, às vezes... O que eu vejo muito aqui, que às vezes tem pessoas que tem... Que ele é a única fonte geradora da sua própria família, e que ele não consegue ver que se ele amanhã morrer, a família dele está em apuros. Então, esses são riscos que a gente tem que se analisar. Não é só risco. As pessoas estão acostumadas a fazer, às vezes... Nem tanto, né? Porque a gente sabe que é seguro de carro. A gente acha que 30% da população que tem carro faz esse risco. Então, a pessoa está acostumada a fazer risco de casa. Não é o risco do seu trabalho. Não é o risco do que um sócio pode estar o carro... Um sócio que esteja mal intencionado. Um sócio que não esteja coerente com os seus valores, que a gente falou agora há pouco. O que isso pode estar acarretando no futuro? Isso é um risco, tá? A gente trabalha também tributação. Você tem que trabalhar também com tributação, que é uma coisa muito importante que você faça dentro do seu planejamento financeiro. Como é que está o seu regime tributário, tá? Isso é importante, tanto na sua empresa como no seu pessoal. Existe um nome, uma coisa chamada elisão fiscal. Elisão fiscal nada a mais é do que você ter... Trabalhar a lei, estudar as leis e ver aquilo que você possa ser enquadrado dentro da lei, tá? Isso pode reitar uma economia muito grande dentro da tua vida. Então, são outras coisas que as pessoas deixam para depois, tá? A sucessão é uma coisa muito importante. Acho que uma coisa mais importante, às vezes, é você fazer certas doações em vida, né? Tanto que seus filhos ou receber uma doação em vida, tentar conversar com a sua família, que isso é o melhor negócio. Quantas pessoas eu já vi... Eu fiquei muito tempo atendendo pais de alunos na escola que tinham problemas financeiros. Eu passava horas com eles. Eles foram 30 anos conversando com famílias. Eu já vi muitas famílias que tinham dinheiro, tinham propriedade, tinham umas coisas, mas que o provedor era tão concentrado, ele concentrava tanta riqueza em cima dele. Ele era o titular das contas, ele era o dono dos imóveis, dono dos carros, tudo. E quando ele morreu, a família dele não tinha dinheiro para ir na padaria. Então, além de risco, não foi planejada a sucessão, tá? Outra coisa importante que você tem que fazer em uma análise de situação patrimonial é os investimentos que você está tendo. Eu vejo que as pessoas deixam muitos investimentos na mão de terceiros de banco, né? Um banco ali, o gerente do banco deixa na mão dele. Gente, não tem nada contra o gerente do banco, mas o gerente do banco está ali para fazer o papel dele, né? Ele tem impressão hierárquica que ele tem que bater certas metas. Será que realmente aquela alocação daquele recurso foi feita para você, para a sua família, tá? Como existem planejadores e planejadores, existem gerentes e gerentes, existem advogados e advogadas. Então, você tem que dar sorte de catar a mão na mão de uma pessoa que seja pensando em você, não só em si, né? Mas é difícil também, porque ele está dentro de uma instituição que ele tem que bater meta, porque você não perde emprego. Então, uma coisa, investimento, uma coisa que você tem que aprender, existem os investimentos de curto, médio e longo prazo, aqueles... e liquidez, você tem que estar dentro daquele tripé, né? Ele tem que ter proteção, tem que ter liquidez e tem que ter rendimento. Então, são coisas que você tem que estar estudando para os investimentos, tá bom? Então, estamos falando aqui no item 5, aqui, no quinto passo. O sexto passo é um dos assuntos mais conflitantes que eu vejo dos meus atendimentos, que isso aí, de repente, pode estar acontecendo com você, que é as diferenças de pensamento entre gerações, né? Existe uma coisa muito importante, existe uma literatura muito importante que eu gosto muito, que é o estudo dos setênios, né? Que as pessoas entenderem, em cada sete anos, como é que a cabeça dessas pessoas... É um livro muito interessante de se ler, ou de você pegar informação a respeito de... sobre os setênios, né? Existem muitas famílias, não sei se é o seu caso também, que, às vezes, você tem lá seus 50 anos, casou com uma moça de 30 anos, ou vice-versa, tá? E você acaba não entendendo certas coisas. Por mais que essa pessoa mais nova seja madura, mas, às vezes, está numa outra fase de vida. Isso é muito importante você entender para poder ter uma vida mais harmoniosa dentro da sua casa, ter uma conversa mais harmoniosa dentro da sua casa, tá? Isso é relacionado à maneira de pensar das famílias. Mas tem uma outra estratégia que eu falo dentro de tudo isso, que é a curva, né? Que eu falo que é a longevidade, né? Como montar essa aposentadoria. Que eu vejo que esse assunto é um assunto que dá muito conflito. Porque existem pessoas que acham que... que falam... que tem aquele discurso, eu não sei se eu vou morrer amanhã, né? Então, eu vou ter tudo o que eu quero hoje. Então, são pessoas que acabam pensando assim. E que, no meu modo de ver, não é certo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu falo assim, a vida é que nem um violão, né? Assim, se você afrouxar muito, ou seja, tudo que vier na sua frente você consumir, ou se você for uma pessoa muito fácil da mídia te corromper, ou de você ser uma pessoa muito fácil de um filho seu com aquela carinha enjilical, que eu sei que é difícil você ceder a certas coisas, você está afrouxando as cordas. E se você apertar muito as cordas também, regular para tudo, não viver o seu presente, pode ser que a vida te dê uma lição e que você possa falecer amanhã sem ter nada. Então, o que é importante é você ter essa corda afinada. Então, nem afrouxar muita corda, nem apertar muita corda. Você tem que ter uma vida afinada. Mas você tem que saber que para você ser um grande músico, você tem que ter certos sacrifícios, também, e tem que passar por certas etapas de aprendizado. E nossa vida é igualzinha. Na época da juventude, nós que querem entrar nesse quadro, que praticamente esse quadro que está aqui até os 50 anos, que beleza, eu já estou no meio idade já, é uma fase que você tem que investir muito na sua carreira, investir nos seus estudos, começar a poupar quanto mais cedo, com menos valor. Você vai acrescentando esse valor conforme o passar do tempo. Você vai tendo os benefícios dessa toda essa logística. É uma época que você vai construir família, é uma época que você fica um pouco mais nervoso, é uma época que você tem que ficar preocupado com seguros, é uma época que você quer emplanar de qualquer jeito. Então, para emplanar de qualquer jeito, você tem que ter no meio desse caminho, passar por algumas etapas que elas não precisam ser totalmente rigorosas. Você tem que saber ali, dentro de um orçamento seu, por exemplo, se sobrou mil reais, que você tem que fazer seus objetivos. Olha, eu vou gastar, me sobrou mil, tá? Dos mil, eu vou botar 500 para uma poupança dos meus filhos, os outros 500 eu vou separar em outros potes que a gente fala em outras contas, em um envelope, se lá seja o que for, né? Dos objetivos mais curtos. Mas eu não vou deixar de fazer, mas também não vou deixar de tomar meu cafezinho na padaria, que eu amo de paixão, coisa que eu tenho prazer. Então, o grande lance é você saber afinar esse violão. O grande lance é você saber que você não pode ser nem 8, nem 80, nem ser o torrão e nem ser o suvina que vai achar que vai morrer, vai viver 300 anos. Aí é trabalhar muito bem a longevidade, né? Contar um plano, sim, para essa aposentadoria. Eu sei que o jovem de 20, 30 anos está muito longe na cabeça deles da aposentadoria. É uma coisa muito longe. Eles têm uma dificuldade em pensar em aposentadoria. Então, às vezes, ele pode fazer alguns mecanismos dentro do próprio banco dele que o banco, logo cedo, já comece a sacar logo depois do primeiro pagamento dele, o primeiro salário dele, um valor pequeno que nem ele tenha que fazer a ação de fazer isso. O próprio banco desconte isso. E esse valor pequeno não vai atrapalhar o seu dia a dia. Não vai trabalhar aquele sonho, não vai trabalhar o hambúrguer que ele come no fim de semana, não vai atrapalhar ali o cinema que ele vai levar na morada no fim de semana. E isso aí, com o tempo, com os juros compostos, esse país generoso relacionado a juros, isso vai ser um grande aliado lá para frente. Então, toda essa estratégia de aposentadoria pode ser sim colocada em prática. Eu vejo que talvez essa parte seja a parte mais difícil das pessoas, às vezes, colocar em prática. E o sétimo passo é um processo de manutenção. Você tem que estar sempre de olho nos seus controles, sempre de olho na sua família, sempre de olho nos seus investimentos, sempre de olho nos seus riscos, sempre de olho na sua capacidade. Não adianta fazer todo um processo de planejamento financeiro, porque ele é um processo, você vai ter que ter algumas ferramentas para escrever esse processo, você vai ter que ter reuniões com as suas famílias, você vai ter que acordar isso com as pessoas, os objetivos, vai ter que fazer a manutenção dos objetivos. Será que, opa, estou chegando lá, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Você vai ter que ter a manutenção dos seus investimentos com o seu cliente, você sentou, você viu, com o seu gerente, você viu o investimento que você quer fazer, aquilo que é adequado para você, está num sonho de curto, num sonho de médio, num sonho de longo prazo, você vai discutir, você vai chegar para o seu gerente já sabendo quais são os melhores investimentos para o curto, médio e longo prazo. Se você é uma pessoa conservadora, moderada ou agressiva, que você vai ter essa informação dentro do banco, aquela API, aquelas informações quando você vai fazer investimento, você tem que saber quem você é. se você é uma pessoa que não suporta investimentos agressivos, se você é uma pessoa mais conservadora, lá no investimento, no índice de investimentos, você vai analisar tudo isso também, qual é o seu perfil de investidor. E você montando toda essa cadeia, montando todo esse cenário, você tem que fazer o processo de manutenção, é super importante, porque não adianta fazer um processo de planejamento e engavetar, isso é eterno, tá bom? É uma coisa que você vai com o tempo melhorando as suas relações, tá? Você melhorando isso aí, por ser um espelho também para a sua família, por ser um espelho para as pessoas que estão perto de você, tá legal? Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho como é que eu trabalho, tá? Como é que eu faço esse planejamento financeiro, muitas das coisas que eu vou falar aqui agora, você pode aplicar também na nossa vida, tá bom? O que eu acho mais importante, eu, Gilberto, um trabalho de planejamento financeiro, para a pessoa ter sucesso, financeiramente, para a pessoa ter sucesso nas suas finanças, nos seus objetivos, nos seus sonhos financeiros, tá bom? Eu uso um método chamado método sense, que para mim, o sense em inglês quer dizer sentido, senso significado, tá? Então, para mim, não existe, que eu acho que, várias experiências que eu já tive na minha vida, que tem que ter um sentido, às vezes, algum sacrifício na sua vida, tá? Porque é muito competitivo, você, ah, não vou abrir mão dessa viagem, vou abrir mão dessa viagem hoje, essa coisa prazerosa hoje, vou abrir mão desse restaurante prazeroso hoje, porque hoje, em vez de cinco, quatro vezes na semana no restaurante, eu vou ter que ir em uma, então vou ter que abrir mão disso, em vez de tudo ir na padaria, eu vou uma vez só por semana, então, tem que ter o sentido desse sacrifício momentâneo lá pra frente. Então, eu acredito que quando você vê sentido do planejamento financeiro, como se planejar financeiramente, você vai fazer as coisas com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de paixão, e um pouquinho mais relaxado, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar uma coisa chamada mentalidade financeira, tá? Também faz parte desse sentido, faz parte dessa mentalidade. O que é a mentalidade financeira? É você enxergar o dinheiro, a vida financeira como um todo, tá? Então, eu separei aqui, nesse círculo aqui, né? Primeiro, você tem que saber gastar e saber ganhar, né? Você tem que saber gastar, você tem que ser um gastador consciente, né? E você tem que saber ganhar também, tá? Eu vou explicar pra você ir mais uma hora pra frente. Você tem que saber multiplicar o seu dinheiro, você tem que saber preservar o seu capital, preservar o seu patrimônio, preservar o seu dinheiro, você tem que saber ampliar as suas fontes de renda, você tem que buscar informações no mercado, daquele lugar, ou do teu próprio trabalho, ou do trabalho que você tá querendo começar, você tem que saber buscar essas informações, as fontes, tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que estar antenado em como ganhar dinheiro, antenado naquilo que te pode trazer bem. e você tem que ter um mentor, gente. A gente tem que ter um mentor financeiro. Gente, quando a gente tá com dor, a gente não procura um médico, quando a gente tá com algum problema de pensamento, alguma coisa, a gente não vai no psicólogo, quando a gente tá com problema no joelho, a gente não vai num médico de joelho, tá tudo na vida, a gente tá com problema no carro, a gente vai no mecânico. O porquê as pessoas não procuram um bom mentor financeiro, que não que seja apartidário, vamos dizer assim, que não tenha rabo preso com instituição financeira nenhuma, vai te dar um melhor caminho? Se você não tem tempo, você é um dentista, você fica o dia inteiro ali dentro do seu consultório, que tempo você vai ter de ficar analisando informações financeiras, como é que tá o mercado, como preservar informações rápidas que acontecem, né? Gente, as pessoas não conseguiram enxergar ainda que essa pessoa pode fazer com que você ganhe muito dinheiro, né? E que preserve o seu capital, que preserve a sua família, que abenize certas relações conflituosas dentro da sua família, que acalme a sua família, que acalme a sua esposa, que acalme como um todo todo o mundo. Então, a mentalidade financeira é uma coisa que eu gosto de trabalhar dentro do meu método, que eu acho muito importante, só ter essa mentalidade. Gente, isso é uma bicicleta. pra você, Gilberto, o que você botou uma bicicleta dentro do webinário? Isso faz parte do meu trabalho de mentalidade financeira, tá? É um objeto que eu gosto muito, objeto que eu uso muito, é um objeto que eu adoro pedalar, e quando eu bato o olho nisso, isso me traz várias informações, tá? Você vai entender. Eu vou te explicar aqui, você vai entender. E você pode usar pra sua vida financeira rica algum objeto que te traga um gancho pra você lembrar que você tem que ser um cara equilibrado, tá bom? Financeiramente. O que que a bicicleta traz pra mim? A bicicleta me traz liberdade, tá? E o que que o dinheiro bem gerido pra mim me traz? Liberdade. A bicicleta precisa de equilíbrio pra andar. E pra mim, financeiramente, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada. Eu não posso nem ser gastão e também não posso ser uma consovina, né? Tem que ter equilíbrio. A bicicleta me leva do ponto A para o ponto B. O dinheiro me leva do ponto A para o ponto B. Hoje eu não posso comprar esse carrinho, mas daqui a pouco eu posso. Hoje eu não posso viajar pra Europa. Amanhã eu posso. Então, os dois me levam do ponto A para o ponto B. A bicicleta me traz saúde. Eu equilibrado financeiramente, eu tenho a saúde minha, a saúde da minha família, a minha saúde mental. Eu vou dormir bem. A bicicleta me exige cuidado. Mexer com dinheiro, mexer com finanças, falar algumas relações financeiras com a minha família, com meus filhos, exige cuidado. A bicicleta me traz alegria. Mexer, tendo dinheiro, se eu souber bem administrar, me trazer alegria, não só uma momentânea, mas uma alegria que eu sei que quando eu vou estar de viagem, está tudo certo. a bicicleta me traz respeito da minha família, fala, meu pai gosta de esporte, meu pai é um bom exemplo, meu pai não fuma. O dinheiro bem gerido, o seu filho não te vendo com cara de fracassado, a tua mulher não te vendo com cara de fracassado, também te traz alegria, te traz respeito dentro de uma família. Então, a bicicleta me traz isso, traz muito mais. O quadro me traz uma estrutura. eu acredito que eu tenho que ter estrutura, que é toda aquela inteligência financeira que eu tenho que ter para lidar com o dinheiro. A bicicleta, os freios, a gente tem que também saber mexer com o dinheiro, saber a hora de brecar, de a hora de não avançar, nem hora, opa, o mercado está maluco, deixa eu ficar quietinho aqui. O mercado financeiro, a gente fala muito de stop, o stop, eu vou sair do mercado, tá? O que o câmbio me traz na minha vida? O câmbio me traz as minhas mudanças em marcha, a hora que eu tenho que acelerar um pouco mais, a hora que eu tenho que correr um pouco mais, a hora que eu tenho que segurar um pouco, a hora que eu tenho que ir mais devagar, o ritmo que eu tenho que manter na minha vida, eu vou ficar na terceira marcha por enquanto. O ritmo, a roda, o que me traz a inteligência em termos de renda ali, em ganhar e preservar seu capital, né? A roda, hoje a minha fonte de renda está dividida em nove produtos, por que nove produtos? Porque eu não quero depender se estoura um raio ou não pare de andar, meu psiquiatra não pode parar de andar, meu psiquiatra está sempre andando, tem que estar equilibrado, e ela andando está em equilíbrio, então eu tenho que ter o meu salário, que é o meu problema agora aqui na minha empresa, meus atendimentos, que é uma coisa à parte, juros, aluguel, e aí vai. Eu tenho nove fontes de renda, três raios desse estourar e continuo rodando ainda. Isso é muito importante, que eu vejo nos meus atendimentos aqui, que muitas pessoas vêm aqui, uma família inteira, independente de um único salário, e ainda essa pessoa nem seguro tem de vida, tem. Então é um risco enorme, além de ser o risco, ele está totalmente dependente da fonte dele de renda, então é bom dar uma pulverizada. Investimento, olha a roda traseira aí, é a mesma coisa. Lembra daquela historinha que nossos avós nos ensinaram? Nunca colocar os ovos na mesma cesta, dividir os ovos nas outras cestas? Então isso é super importante também, a gente ter, além dos investimentos de curto e médio prazo, que são investimentos diferentes, e quando você faz errado isso, você paga muito caro, botar um investimento de longo prazo a curto prazo, precisar de dinheiro, precisar da liquidez imediata, você vai tomar uma pedagem muito grande dos impostos ou de uma instituição financeira que você acabou emprestando esse dinheiro, que vai te cobrar, muito caro isso, então você tem que ter esse dinheiro pulverizado não só por modalidades, mas por objetivos de curto e médio e longo prazo. Então o importante de tudo isso, o importante da inteligência financeira é você estar sempre equilibrado e andando pra frente. Legal? Bom, aqui não preciso nem dizer que aqui minha paixão que é o ciclismo. Vamos lá. Bom, outra coisa que é muito importante que eu trabalhe no meu planejamento financeiro são algumas fases. A primeira fase é a fase de coleta de informação, onde eu sento com o meu cliente e eu encho ele de informação, peço muita coisa pra ele pra gente começar a fazer um bom trabalho. A segunda fase é uma fase de análise, onde eu vou sentar com o meu cliente e vou fazer com ele as análises financeiras. eu vou catar toda essa papilada e a gente vai começar a analisar item por item o que a gente pode melhorar em todos os aspectos e em todos os setores daqueles que eu falei acima. Depois eu pego o meu cliente e a gente vai pra análise da fase de implantação. A gente começa a implantar todo o material coletado, eu já sei quem é, quais são as crenças, os valores, a família, os seus investimentos, os seus patrimônios, o imposto de renda, os seus riscos, sua capacidade de poupança, sua capacidade de alavancar. Eu sei todas essas informações e a gente vai começar a fazer essas implantações, tá? Por preferência, por preferência não, por necessidades, né? E às vezes uma alavanca na outra. E depois a fase de monitoramento, porque não adianta, o processo de planejamento financeiro é um processo contínuo, não adianta fazer o processo de planejamento financeiro e não dar monitoramento nesse projeto, tá? Vou dar um exemplo simples, às vezes um investimento, em três, quatro meses ele tem que ser mexido. Dentro de uma família, às vezes uma pessoa já não está mais lá, isso tem que ser, pode ter acontecido já um processo, já entrou um processo de sucessão. Existem várias coisas dentro do planejamento financeiro que você tem que continuar fazendo um monitoramento, tá? Qual o resultado, tá? Desse método, qual o resultado do método de ciência, qual o resultado de um planejamento financeiro, tá? Você aumenta a sua rentabilidade financeira e diminui a sua ansiedade, isso é muito importante. não só aumentar a rentabilidade, mas diminuir a sua ansiedade um pouco, né? Evitar conflitos familiares, esse é um grande objetivo, é um grande legado do planejamento financeiro, tá? É pra dele fazer as boas escolhas dos seus investimentos, saber alocar eles de maneira adequada, sem que você perca dinheiro. Muitas vezes as pessoas estão achando que estão fazendo investimento, mas estão perdendo dinheiro. As pessoas não analisam milhões de situações investimentos financeiros. Aprender a separar a vida pessoal do empresarial, talvez achem que é o mais eu vejo, né? As pessoas que querem substituir, acabam, pessoas que estavam na CLT, montaram uma empresa, nunca tiveram, nunca se prepararam pra ser empresário, e já acham que no primeiro, segundo mês, já tem que se satiar o prolabórico, que é o salário que tinha na outra empresa. As pessoas não sabem o tempo de maturação, não sabem como fazer esses controles também, não sabem como lidar com os sócios, com a família, com os filhos, não sabem o que é capital de giro, não sabem o que é capital de longo prazo, não sabem como fazer investimentos em empresa. Aprender a enxergar os riscos, tanto como empresário, ou tanto como pessoa autônoma, ou com a família que está correndo, os riscos do dia a dia, com dinheiro, aprender como alavancar esses objetivos, necessidades e sonhos, como separar todos esses objetivos, essas necessidades e sonhos dentro da realidade financeira da sua família atual. As porcentagens que podem ser feitas, como mudar hábito, como mudar crença, como mudar várias coisas dentro de uma família para poder começar a sobrar dinheiro. Aprender quais são os créditos bons e ruins. Nem sempre empréstimos é coisas ruins, que nem a mídia fala. É lógico, é melhor você ficar na outra ponta, você tem que ter na vida muito mais ativo do que passivo. Mas às vezes um empréstimo bem feito, ele pode te alavancar lá na frente. Então você tem que saber analisar isso, a tua capacidade e saber definir um do outro. Você vai entender os melhores caminhos para uma boa sucessão familiar. Aquilo que nós estávamos falando no início, o que é o melhor caminho para você se sentir protegido, a sua família como um todo. O que a lei me dá de, tão brecha, mas a lei me dá de oportunidade que eu possa mexer isso, que as pessoas, minhas famílias conseguem entender e que eu não vou ter problema de conflito. Você vai aprender como aumentar seu patrimônio e aprender a ter uma visão mais inteligente da vida financeira, que é todo esse trabalho em mentalidade financeira. E o objetivo, gente, o objetivo final de um planejamento financeiro, você pode estar vendo que tem três gerações aí, é você ter uma família, viver bem nesse mundo que já é tão complicado. Que é tão complicado. Agora, esse é um processo, processo, para mim, é um processo. Aqui, você para alguns depoimentos de algumas pessoas que eu atendo, que eu sou muito grato, a gente, nosso trabalho acaba sendo um trabalho muito mais de transformação dentro da pessoa do que puramente matemática. Acho que quando as pessoas pensam em planejamento financeiro, acho que é uma pessoa que vai vir aqui só fazer conta. Existem várias ciências dentro do planejamento financeiro, existem várias ciências, existem livros sobre psicólogos financeiros, psicanalistas financeiros, então o trabalho de planejamento financeiro ele é muito mais do que contas matemáticas. Ele é muito mais do que isso. Ele te entrega muito mais. E a gente aqui, como planejador, é uma maravilha a gente receber, saber que a gente transforma a vida das pessoas por um lado melhor. A gente transforma ela não só financeiramente, mas como a gente melhora as relações entre as famílias, entre as pessoas. Muito bacana. E aqui eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu faço um trabalho individual ou família. Eu não faço trabalho em grupo, porque cada indivíduo, cada família tem a sua realidade, cada uma dessas pessoas tem os seus próprios objetivos, essas peculiaridades, não dá para fazer um trabalho de planejamento financeiro em grupos de mentoria, por exemplo. eu trabalho presencial aqui no meu escritório, aqui em São Paulo, aqui em Nigianópolis, ou online, através de Skype ou no outro, no Zoom, por exemplo. Geralmente, o trabalho de planejamento financeiro ele vai entre oito a doze sessões que é um trabalho aprofundado, que não é só aquela relação, chegar aqui, dar uma ferramenta para o cara e falar se está precisando disso, isso, 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 não vê esse aqui, aqui, aquele. Não, é um trabalho mais aprofundado que é um trabalho de transformação. Então, geralmente, entre oito a doze sessões a gente consegue fazer um trabalho. Depende muito do nível da pessoa que vem, da maturidade dela financeira, se ela já tem algumas coisas encaminhadas, se ela tem já um auxílio em algumas áreas mais técnicas, como um advogado tributarista, ou ele seja ele mesmo um, então, o problema dele seja o lado financeiro, a gente pode tracalar. Às vezes, diminui essas sessões. Faz também atendimentos de encontro que a gente fala, que a pessoa vem aqui no meu escritório e fica de uma hora e meia a duas horas e são problemas mais pontuais, mais específicos, tá? Em vez de um planejamento total financeiro. Os planejamentos, as sessões são mensais, a gente faz um atendimento por mês, por quê? Principalmente no início, quando a gente começa a pedir documentos, coleta, a pessoa dá um prazo para a pessoa trazer esses documentos, né? E eu acredito muito no trabalho do planejamento financeiro um trabalho de mudança, de crescimento e essas mudanças de crescimento, elas são, alguns processos são mais lentos, né? Até a pessoa entender, até a pessoa captar essa mensagem que é ter inteligência financeira, tá? Então, é um processo, então, esse processo às vezes demora de oito a doze sessões e às vezes não, tá? Ou às vezes a pessoa já é uma pessoa muito bem transformada, bem dirigida e ela só quer um atendimento personalizado comigo, tá bom? Pessoal, em algum momento aqui, em algum momento aqui, vai aparecer uma aplicação, tá? E vou te explicar o porquê eu peço essa aplicação. Pessoal, quando você vai um terapeuta fazer psicanálise ou fazer qualquer tipo de trabalho assim, pessoas com pessoas, é muito importante que a gente tenha a empatia com essa pessoa. E pra gente ter a empatia com essa pessoa, a gente precisa conhecer um pouquinho mais essa pessoa, tá? Então, quando você vai no psicólogo, a primeira coisa que ela faz na primeira sessão, olha, vamos ver se a gente se conhece, vamos ver se a gente se dá bem, vamos ver se a nossa energia bate, vamos ver se a gente, se você quer trabalhar em cima de alguns valores que eu, como aqui, tô psicólogo, também acredito. Porque eu não posso passar informação pra você em coisas que eu não acredito, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse trabalho, essa energia. E através da aplicação, que eu peço alguns dados aí pra você, eu quero saber um pouquinho quem você é, eu vou entender ali quem você é, tá bom? E eu pessoalmente, depois dessa aplicação, eu vou ligar pra você, pra gente bater um papo, tá? Pra você ter mais, tirar mais dúvidas sobre planejamento financeiro, se você quiser entender mais um pouco sobre planejamento financeiro, eu vou te explicar com o maior prazer, tá? Eu expliquei um pouco os sete passos que tem que ter um bom planejamento financeiro, eu expliquei também como é que eu trabalho. Mas, quando eu ligar pra você, você pode tirar qualquer dúvida, ninguém, vou te ligar pra você ter que fechar, não é pressão, é pra entender, se você quiser ficar comigo, ótimo, vai ser lindo maravilhoso, se você quiser falar comigo também, um dia que eu ligar pra você, se você quiser tirar só dúvidas sobre planejamento financeiro, beleza também. Tá bom, gente? Eu queria agradecer de corpo e alma que você esteja aqui nesse webinário, tá? É muito importante pra mim que você esteja me escutando, é muito importante pra mim que você dê seu feedback, e espero muito que você preencha aí o documento que eu estou te mandando, pra que eu possa entrar em contato com você, tá bom? Essa aplicaçãozinha pra eu possa entrar em contato com você. Tá bom, gente? Obrigado por ter estado até agora aqui comigo, tá bom? Um grande beijo pra vocês, um grande abraço, e até mais, tá bom? Tchau, tchau.